Glória a Deus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, que Deus e os céus te guardem debaixo da bênção, debaixo da unção, mais uma poderosa oração da meia-noite, debaixo da bênção do Salmo 23, mas antes de eu orar, eu preciso falar algo para você, você que já é minha ovelha, que tem a sua rotina espiritual, que está aqui em todas as orações e você também que está aqui pela primeira vez, você sabe qual é o maior problema que você está enfrentando hoje? Eu estou afirmando, eu não estou dizendo que eu acho, eu estou afirmando, por mais que você ache que o seu problema hoje seja financeiro, sentimental ou qualquer outro tipo, eu vou falar qual é o seu maior problema hoje? Você está precisando da calmaria de Deus na sua alma, aleluia! A Bíblia diz que Deus revela aos seus servos os profetas, você está precisando da calmaria de Deus na sua alma, você está precisando da paz de Deus na sua alma, essa inquietação, esse turbilhão de pensamentos é um problema só, a sua alma está precisando de paz, sabe por que eu falo isso? Minutos antes de eu entrar aqui, o Deus que revela, o Deus das divinas revelações, ele me entregou um versículo e ele falou, você vai orar por pessoas que estão assim, por filhos e filhas minhas que estão assim, aqui não é sobre religião, religião cada um tem a sua, aqui é sobre Deus, somente sobre Deus e sobre a palavra de Deus, eu já vou orar, nessa oração da meia-noite são somente sete minutos na presença de Deus, porque sete é o número profético, é o número de Deus, mas olha o versículo que Deus me entregou sobre você, porque, porque estás abatida, ó minha alma, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, espera em Deus, pois ainda o louvarei, porque estás abatida, ó minha alma, porque se perturbas dentro de mim, dentro de você, você está precisando mais do que nunca, da paz de Deus, Deus vai acalmar a tempestade de fora, mas primeiro ele quer acalmar a tempestade de dentro, que está dentro de você, você vai ter paz, você vai receber a paz de Deus nessa oração, amém? escreve aqui embaixo, rapidinho que eu já vou orar, seu primeiro nome e a frase, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, você que está aqui pela primeira vez, olha embaixo a palavra inscrever-se em letras vermelhas, eu quero que você clique e se inscreva, não se preocupe que você não paga nada, é gratuito, mas você precisa se inscrever, é a única forma de você receber as outras orações, e te garanto que você vai precisar, Deus não trouxe você aqui à toa, tenha certeza disso, ultimamente nas últimas orações, eu pedi para você colocar a mão na porta, hoje não, hoje você vai colocar a mão em cima, acima do seu coração, coração representa a nossa alma, representa os nossos sentimentos, você vai ter paz na sua alma, você vai dormir em paz, em nome do Senhor Jesus, amém? eu vou colocar aqui o fundo de oração, quero que você coloque a mão assim no seu coração, você que está agora deitadinha aí, minha ovelha querida, você que está deitado, ou você que está sentado, não sei, fique da melhor forma, você que está ao vivo agora, que me acompanha em algum momento da madrugada, e que me acompanha até durante o dia, um dia essa oração, momento que essa oração chegar, põe a mão assim no seu coração, e eu quero que você feche os seus olhos, e você repita essa oração assim comigo, com muita fé, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, bondade e misericórdia, certamente me seguirão, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, para todos sempre, ainda com os olhos fechados, ore assim comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, e para todos sempre, eu declaro, debaixo da bênção, debaixo da unção, receba a paz, receba a calmaria, de Deus, no seu coração e na sua alma, e você diga, eu creio, diga, amém. olha, levante a cabeça, por maiores que venham seus, seus problemas internos, a falta de paz, o Espírito Santo acabou de chegar, no teu coração, e tudo, que está fora do lugar, você vai ver, o agir do Espírito Santo, amém. ovelha querida, eu te peço, não esqueça de deixar o seu gostei, porque isso faz com que outras pessoas conheçam essa oração, e agora, que você já está debaixo da bênção, debaixo da unção, eu quero que você compartilhe essa oração, eu sei que você tem Deus no coração, e quem tem Deus no coração, quer que outras pessoas também fiquem bem, compartilhe com sete pessoas, amém. Cinco da manhã, eu volto com você, te amo, ovelha querida, tudo vai ficar bem.